Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu acredito que muita gente não sabe qual é a minha aparência até esse vídeo, então... Oi! E eu sei que eu tô um pouco sumida do canal, me desculpem por isso, mas hoje eu vim trazer um vídeo que vocês me pediram bastante, e inclusive desculpem a demora pra trazer esse vídeo, eu acho que eu perdi um pouco o hábito de mostrar o meu rosto nos vídeos, e agora, toda vez que eu vou gravar, é... complicado. Mas vocês me pediram muito pra ensinar vocês como fazer as jaquetas pra livros, então eu vou dividir esse vídeo em algumas partes, porque é um pouquinho complicado de fazer, mas vale muito a pena você poder deixar a sua prateleira como você quiser. Essa daqui é a minha coleção de cortes de espinhos e rosas. Eu não uso nenhuma imagem na minha prateleira, eu gosto de deixar elas todas minimalistas assim, e todas são a mesma capa, são do mesmo jeito, só muda a cor. E eu deixei meio que uma paleta de cores. Uma das maiores vantagens pra fazer suas próprias jaquetas aqui, como vocês podem ver, você pode fazer de forma contínua versões diferentes. Por exemplo, esse livro daqui, da Jennifer Armentro, é em português, ele é diferente a capa, e aí os meus outros dois que eu peguei, eu peguei ele na versão em inglês, porque ainda não foram lançados em português. E aí, o que é que acontece, ó? A capa é diferente, o tamanho é diferente, ainda mais desse segundo daqui, que é capa dura, ele vem já com a própria jaquete dele, sabe? Então, ficaria muito desorganizado na minha prateleira, e eu gosto de deixar certinho. Então, aí vem a vantagem de você poder fazer uma capa, porque você pode deixar combinando do seu próprio jeito e fica bonitinho, fica arrumadinho. E não precisa ser exatamente apenas para livros. Aqui eu fiz com minha coleção de mangá, eu fiz assim, completando, e eu achei bem bonitinho, e eu mal posso esperar pra terminar as minhas outras coleções de mangá. Eu acho que vai ficar meio claro mostrando assim, porque a câmera de celular não é muito boa, mas vamos começar a preparar o material pra passar pro Photoshop, tá? Então, a gente vai pegar o livro, vocês vão pegar o livro de vocês. Eu recomendo que vocês peguem direto do livro de vocês, porque às vezes por site a medida tá incorreta, ou às vezes até se você pedir pra uma amiga medir o seu livro, pode dar medida diferente, principalmente se for da editora galera, vem muito diferente essas medidas. Eu não sei porquê, mas vem muito diferente, então eu recomendo que vocês esperem o livro físico de vocês pra fazer isso. E aí vocês vão pegar uma régua, essa daqui tá um pouquinho torta, é da minha sobrinha, eu não sei onde tá a minha, mas de qualquer forma vai servir, é só esticada. Então, você vai colocar aqui, coloca no cantinho, que é pra não correr o risco da régua ficar assim, sabe? Meio torcida. E você acabar pegando uma numeração errada, um pouco maior, ou até menor. Então, você coloca aqui do zero. Aqui, o tamanho desse livro é 22,5. Eu coloco um pouquinho mais, porque quando vai cortar pode ser... Nossa, como eu tô branca. Eu sempre coloco no Photoshop um pouquinho mais. Então, aqui o tamanho do livro deu 22,5 de altura. Eu vou colocar 22,7 por aí, porque na hora de cortar pode correr o risco de tirar um pouquinho do tamanho. Então, é melhor. Aqui, a gente vai medir a lombada do mesmo jeito. Eu não tô entendendo muito essa régua, mas... Não pode ser tão complicado. Pode. A lombada desse livro, pra mim, tem... Como sempre, você coloca de cima, tá? Pra não correr o risco da régua dar uma deitada. Tem mais ou menos 2,2 cm. Eu coloco 2,3 cm. Acabei de me dar um tapa na cara com a régua. Pareias, vocês fazem do tamanho que vocês preferirem. Normalmente, eu coloco 8 cm, pra mim fica bom. É, desse tamanho daqui. Pra mim, já é padrão, coloca 8 cm. Quanto ao material da impressão, isso vai depender um pouco de como são as gráficas aí onde você mora. Nas gráficas de onde eu moro, encontrar uma impressão desse tamanho daqui, ou maior, dependendo do livro, é muito difícil. Eu só consegui encontrar, assim, a melhor em material adesivo. Mas também, eu não uso o adesivo comum. Eu uso adesivo de vinil fosco. Até porque, se por exemplo, cair uma gotinha de água, não vai manchar. Então, eu acho isso muito bom pra livro. E é muito bonita a textura. Deixa eu colocar aqui. Como vocês podem ver um pouquinho, dá pra ver a marca do papel. Não é todos, mas dependendo de onde você for fazer. Vai vir com a marca do papel. E justamente por ser um adesivo, se você preferir, você pode tirar essa parte e colar o adesivo em outra superfície. Por exemplo, eu usei muito por um tempo a cartolina gouache, que é uma cartolina mais grossinha. E a parte de trás, ela é marronzinha. E aí, eu colava a parte do adesivo na parte marrom e atrás ficava branco. Além de ficar bem mais durinho. Então, vai da sua escolha. Pra mim, como eu só faço pra mim, eu coloco assim mesmo. Eu acho que pra mim é o suficiente, é econômico. E fica bonito do mesmo jeito. Agora, eu vou cortar um pouquinho e vou fazer a parte no Photoshop pra mostrar pra vocês como é que vocês podem fazer isso. Aí, geralmente, a maioria das gráficas tem um tamanho mínimo pra imprimir. Aqui, se eu não me engano, a maioria das gráficas pega no mínimo 100 centímetros por 50. Eu acho que é isso. E fica na média de 35 reais. Aí, vocês podem incluir mais uma capa. E aí, é só vocês cortarem depois. Eu acho que isso ajuda bastante. Dá pra você pegar várias, dependendo do tamanho dos livros. E, enfim, eu acho muito bom. Agora, vamos pra parte do Photoshop. Como passar essa arte que você quer pra o Photoshop e deixar ela certinha pra vir do tamanho do seu livro. Agora, a gente vem pra parte que é um pouquinho mais complicada, mas é fácil de fazer uma vez que você pega o jeito. Primeiro, você vai vir aqui em arquivo, novo. Vai vir aqui, ó, resolução. Você coloca 300. Não esquece de colocar isso porque é basicamente a qualidade da sua impressão. Não adianta estar aqui tudo certinho e aqui, sei lá, 96. Não faça isso, pelo amor de Deus. Então, a gente vai abrir primeiro. Pelo menos, eu faço assim. Eu vou colocar a altura do livro. Eu não lembro quando era de corte, mas eu vou colocar 23, tá? Vamos supor que meu livro tem uma altura de 23. E a largura, primeiro eu vou colocar a da lombada. A da lombada, vamos supor, tem 3 centímetros. Então, eu vou fechar isso daqui. Agora, eu vou aqui abrir de novo. A altura continua 23, para todos vai ser 23. E a orelha, eu faço o padrão de 8 centímetros. E aqui, vai ser o total. A gente vai somar as duas orelhas, a lombada e as duas partes da frente do livro e atrás, que vai ser a mesma medida. Normalmente, essa parte da frente tem os 16,5 centímetros. Então, eu vou somar 16,5, mais 3 da lombada, mais 16,5, que é a outra parte do livro, mais as duas orelhas, que vai dar 16. Então, eu vou ter um total de 52 centímetros. Isso aqui vai ser o meu total do livro. Aqui, você vai começar a colocar do jeito que você preferir. Eu vou colocar de outra cor, só para ficar mais fácil da gente identificar quando colocar as outras partes. Vamos supor que, sei lá, eu quero o rosa, sim. Eu quero esse rosa. Feio, mas, enfim. Vou pegar aqui, ó, a minha lombada. Vou puxar aqui, para o centro. Eu não sei exatamente se esse é o centro, eu acho que é. Enfim, estou fazendo mais de oiômetro. Já que é só para mostrar para vocês. Aqui, e aqui. Então, aqui a gente já sabe que aqui vai ser a frente do livro, e aqui vai ser as costas do livro. Então, aqui você pode escrever do jeito que você quiser. Aí vem aqui o tamanho, coloca, sei lá, 30. Ou se você quiser colocar uma foto também, pode ser a foto que você quiser, sabe? Só lembra de pedir permissão aos artistas. Isso aqui é bem básico mesmo, só estou mostrando para vocês como é que faz. Até porque eu não gostei nem dessas coisas. Mas, enfim. Você pode colocar a foto que você quiser, o nome aqui embaixo, o nome da autora e tal. E aqui, por exemplo, Sarah J+, CTRL T, girar, aperto shift para diminuir aqui, e coloco aqui, sabe? Esse daqui eu vou colocar do outro lado. É, eu vou deixar desse jeito, tá? Vamos supor que esse daqui tenha uma imagem, enfim, está do jeito que eu quero. Aqui atrás eu quero uma frase. Estrelas, blá, blá, blá. Esse aqui é um dos todos. Opa! Bom. Vou diminuir um pouquinho isso daqui. E é isso. Depois eu vou... O que eu prefiro fazer para facilitar para mim, na hora de imprimir, é colocar umas linhas nessa partezinha aqui, ó. Vou apertar o shift, vou colocar uma linha... Deixa eu ver... Não sei o que que eu quero com essa linha. Enfim, é isso. Aqui, eu vou colocar essa linha aqui. Depois eu vou vir aqui, nas duas orelhas, vou colocando essa marcaçãozinha aqui. Porque fica discreto quando for imprimir. Isso normalmente serve se você tiver a capa, assim, de uma cor única. Porque se for uma imagem, vai estar bem visível onde você dobra. Então, não tem tanto mal. E aí, depois eu vou vir aqui, só para pegar as imagens que eu quero tirar daqui, né? Comada 2. É, aqui a minha linha ficou da mesma cor que estava aqui, mas normalmente vocês vão ver essa diferença aí. Tiro aqui a comada 2. E a comada 1, que é essa daqui. Se você colocar a linha, você já vai ter aqui, mais ou menos assim. E aí tá, vamos colocar o tamanho mínimo. Normalmente, de impressão, é esse daqui. Altura 50 e aqui 300, padrão. Vai abrir isso daqui. Eu vou juntar isso daqui, mas normalmente você já vai estar, provavelmente você já vai estar com o arquivo todo salvo, pronto. Mas eu vou colocar aqui, como eu não vou salvar isso daqui, só estou mostrando. Eu vou colocar assim. É bom você dar um espacinho aqui, tá? De segurança. E aqui você pode colocar quantas capas você quiser. Vai dar umas 4 e tal, isso já dá, talvez, uma coleção de livros. E aí, quando você for passar para a pessoa, para a gráfica, você dá o tamanho certinho. Que é 150, nesse caso daqui. E depois é só você cortar quando estiver pronto e colocar no seu livro. Pode cortar com a própria tesoura, se você confiar na sua coordenação motoria. Eu não confio na minha. Você pode também colocar uma régua grande. Ou sei lá, um pedaço de vidro, alguma coisa para marcar, só para segurar e cortar com estilete. Eu já fiz muito assim antes. Mas agora eu corto com a tesoura mesmo. Então isso vai da sua preferência. Mas basicamente é assim. É bem fácil de fazer. A parte que dá um pouquinho mais de trabalho é você criar a sua arte aqui. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida também, mandem nos comentários. Tá bom que eu vou tentar tirar essa dúvida da forma mais clara e rápida possível. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijinho.